Etarismo, um preconceito invisível que afeta todas as idades. O etarismo, também conhecido como ageísmo, é uma forma de preconceito que se manifesta em função da idade das pessoas. Embora seja mais comumente associado a atitudes discriminatórias contra pessoas mais velhas, essa forma de preconceito pode afetar indivíduos de todas as idades. O etarismo é uma questão social profundamente enraizada que impacta tanto os jovens quanto os idosos, influenciando suas oportunidades de trabalho, participação social e qualidade de vida. Nas sociedades contemporâneas, onde a juventude é frequentemente idealizada e a velhice é vista como um período de declínio, o etarismo contra pessoas mais velhas se torna particularmente evidente. Idosos são frequentemente estereotipados como menos capazes, inflexíveis ou desatualizados. Esses estereótipos prejudicam as oportunidades de emprego para essa faixa etária, limitada suas chances de continuar contribuindo de forma significativa para a sociedade. Além disso, o etarismo pode levar ao isolamento social, à marginalização e a uma diminuição da autoestima entre os idosos. Por outro lado, o etarismo contra os jovens também é uma realidade que muitas vezes passa despercebida. Jovens podem ser vistos como inexperientes, imaturos ou incapazes de assumir responsabilidades maiores. Esse preconceito pode se manifestar em ambientes de trabalho, onde jovens profissionais são subestimados ou têm suas ideias desconsideradas simplesmente por causa de sua idade. Essa discriminação não só limita o crescimento profissional dos jovens, mas também impede a inovação e o dinamismo que eles podem trazer para as organizações. O etarismo no mercado de trabalho é um dos aspectos mais preocupantes dessa forma de preconceito. As pessoas mais velhas, em particular, enfrentam grandes desafios ao tentar se manter ou reingressar no mercado de trabalho. A discriminação etária pode se manifestar em processos de recrutamento, onde candidatos mais velhos são preteridos em favor de candidatos mais jovens, independentemente de suas qualificações ou experiências. Isso é um reflexo de uma visão distorcida de que a idade avançada está associada a uma diminuição da produtividade ou da capacidade de adaptação às novas tecnologias. O preconceito etário também se manifesta na forma como a sociedade valoriza ou desvaloriza determinadas faixas etárias. Em muitos contextos, a velhice é associada a um período de inutilidade em que o indivíduo já não é visto como capaz de contribuir para o progresso social ou econômico. Essa visão reduz o valor das contribuições que os idosos podem oferecer, seja através de sua experiência, sabedoria ou conhecimento acumulado ao longo dos anos. Essa desvalorização também se reflete na representação da velhice na mídia, onde as imagens de envelhecimento são frequentemente associadas à fragilidade e à dependência. No caso dos jovens, o etarismo pode se manifestar em um subaproveitamento de seu potencial criativo e inovador. Apesar de serem frequentemente os mais familiarizados com as novas tecnologias e com as tendências emergentes, os jovens podem ser excluídos de processos decisórios importantes ou não receberem as oportunidades que merecem para desenvolver suas habilidades e liderar projetos. Essa marginalização pode resultar em frustração e desmotivação, além de impedir que a sociedade como um todo se beneficie do vigor e da inovação que os jovens são capazes de proporcionar. Para combater o etarismo, é essencial promover uma mudança cultural que valorize a diversidade etária e reconheça a importância de todas as idades para o desenvolvimento social. As organizações, por exemplo, podem adotar políticas que incentivem a contratação de pessoas de diferentes faixas etárias e que promovam a colaboração intergeracional. Ao criar ambientes de trabalho inclusivos, onde as contribuições de todos são valorizadas independentemente da idade, as empresas podem se tornar mais inovadoras, produtivas e resilientes. A educação também desempenha um papel crucial na erradicação do etarismo. Desde cedo, é importante que as crianças e os jovens sejam ensinados a respeitar e valorizar todas as faixas etárias, reconhecendo que cada fase da vida tem seu valor e suas contribuições únicas. Da mesma forma, campanhas de conscientização pública podem ajudar a desmistificar os estereótipos negativos associados tanto à juventude quanto à velhice, promovendo uma visão mais equilibrada e justa sobre o envelhecimento. Além disso, políticas públicas voltadas para o envelhecimento ativo e para a inclusão dos jovens no mercado de trabalho são fundamentais para combater o etarismo. Programas que incentivem a formação continuada, o acesso ao emprego e a participação social em todas as idades podem ajudar a garantir que ninguém seja deixado para trás. Essas políticas devem ser complementadas por medidas que assegurem a proteção contra a discriminação etária, garantindo que todos tenham as mesmas oportunidades de desenvolvimento e realização pessoal. O combate ao etarismo também exige uma reflexão sobre como as normas sociais e culturais influenciam nossa percepção do envelhecimento e da juventude. Em muitas culturas, a juventude é valorizada por sua beleza, vigor e potencial, enquanto a velhice é temida ou evitada. Essa visão dicotomica pode ser prejudicial, pois cria barreiras artificiais entre as diferentes gerações e impede uma compreensão mais holística do ciclo de vida humano. Ao questionar essas normas e promover uma cultura de respeito e inclusão, podemos construir uma sociedade mais equitativa e solidária. Exemplos de iniciativas bem-sucedidas na luta contra o etarismo incluem programas de mentoria intergeracional, onde jovens e idosos trabalham juntos para compartilhar conhecimentos e experiências. Esses programas não apenas promovem o respeito e a compreensão mútua, mas também ajudam a quebrar os estereótipos negativos associados a ambas as faixas etárias. Ao valorizar as contribuições de todos, independentemente da idade, essas iniciativas demonstram que a diversidade etária é uma força e não uma fraqueza. Por fim, é importante reconhecer que o etarismo é uma forma de discriminação que, como qualquer outra, deve ser combatida com firmeza e determinação. Ao permitir que o preconceito etário continue a existir, estamos negando a muitas pessoas a oportunidade de viverem plenamente e de contribuírem para o desenvolvimento da sociedade. A luta contra o etarismo é, portanto, uma luta pela dignidade, pelo respeito e pela igualdade de todos os indivíduos, independentemente de sua idade. Em conclusão, o etarismo é um problema complexo que afeta pessoas de todas as idades e que requer uma abordagem multifacetada para ser enfrentado. Ao promover a inclusão, a diversidade e o respeito entre as gerações, podemos construir uma sociedade mais justa e equilibrada, onde todos têm a oportunidade de prosperar. Seja no mercado de trabalho, nas políticas públicas ou nas normas sociais, é essencial que reconheçamos o valor de cada fase da vida e que trabalhemos juntos para erradicar o preconceito etário em todas as suas formas. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais! Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos.